Eu quero viver ao seu lado, ser o seu amado Hoje nós vamos conhecer a dupla André Reis e Cristiano Dois irmãos que moram no distrito de Três Coqueiros, no município de Campo Novo Eles estão exatamente entre Campo Novo e Buritis Por questão das estradas que estão bem ruins, nós vamos pelo município de Buritis Porque da cidade de Campo Novo ao distrito de Três Coqueiros, dá exatamente 45 quilômetros E de Buritis ao distrito de Três Coqueiros, 40 quilômetros Então eles estão ali mais ou menos entre as duas cidades Dois irmãos que compõem, cantam lindamente Por isso vou te esquecer, vou parar por aqui E aqui está o Cristiano cortando aqui uma madeira e o André ajudando Vamos falar com eles aqui Pode falar com nós um pouquinho? Tudo bom Cristiano? Tudo bom Serginho? Vou gravar um pouquinho distante por causa da pandemia, nós não podemos aproximar muito Como é que está aí? Estou vendo que você está aí violento com o motosserra aí Pois é cara, eu estou aqui nessa batalha aqui Tentando ajeitar um toco aqui para dar uma reformada no curral Porque o trabalho não pode parar, né? O que é o que? Cara, esse aqui é um toco de IP E a gente usa muito aqui na região para colocar no curral Porque é o toco mais resistente que tem aqui na nossa região Essas madeiras são madeiras que vocês usam para reaproveitar? É madeira que já está cortada? Isso, é madeira que... Reaproveitamento Reaproveitamento Já tem aqui, a gente usa ela porque é uma madeira muito boa, resistente E dura muito tempo, né cara? O trabalho seu é esse? É cortando madeira? O meu trabalho é a serragem, a construção de curral, cerca, cocheira Essa área aí é que eu trabalho atualmente para poder colocar o pão de cada dia É o pega do dia a dia? É o pega do dia a dia E esse é o André Reis André, também vou manter a distância aqui Estou com o microfone aqui com um cabinho aqui para poder falar um pouco mais distante, né? A gente trabalha no dia a dia aí Quando ele precisa da minha ajuda, estou lá Ajudando ele na serragem, né? Agora ele falou o serviço dele Também de vez em quando a gente está vendendo as roupas aí Para ter uma renda extra também Nós estamos contando a história de vocês hoje Para as pessoas que estão nos assistindo E a gente mostrando aqui onde vocês moram É bem distante Vocês estão distantes do município de Buritis, né? Da cidade de Buritis E também da cidade onde o distrito aqui é pertencente Que é Campo Novo de Rondônia Quantos quilômetros de Campo Novo até aqui na propriedade vocês moram? Cara, de Campo Novo aqui até Três Coqueiro Dá em média 50, 55 quilômetros E de Buritis? De Buritis uns 42, 43 quilômetros Quase meio, meio A mesma distância Mesma distância E como é que é aqui? Aqui vocês estão na 421 Mas já a parte de chão aqui O asfalto daqui lá só? Isso, o asfalto está longe daqui Aqui na 421 é terra E agora muito barro nessa chuva E aí a gente está mostrando a história de vocês Porque vocês escreveram algumas músicas Estão gravando um DVD clipe Tentando uma vida diferente da que vocês levam aqui hoje Isso, pois é cara A gente tem um sonho desde criança E a gente já vem cantando Batalhando E graças a Deus a gente conseguiu Um apoio para a gente gravar nossas composições E a gente está trabalhando nisso agora Está se esforçando para ver se a gente consegue lançar essas músicas Tudo autoral? Tudo autoral Como é que é? Essa ajuda que você fala Conseguiu como que é? Amigos, parentes Como é que é para gravar? A maioria amigos, parentes Algum patrocínio Mas nada muito grande Mas a gravação que a gente viu de vocês aí Que o pessoal vai ouvir também É uma que vocês gravaram no estúdio profissional Gravaram uma coisa bem feita Não, isso cara Graças a Deus A gente conseguiu um apoio forte Para a gente estar fazendo essa gravação profissional E a gente fica orgulhoso demais E feliz demais Agradecemos o canal Sintonia de Rondônia Que está nos apoiando demais Nessa jornada Vamos fazer o seguinte Para ver o pessoal que não conhece vocês Ainda não mostramos aqui as gravações As músicas inéditas Mas canta uma música conhecida aí Uma capelinha sem violão Sem nada Para as pessoas verem como é a voz de vocês Vamos lá Vou cantar uma moda chonada aqui Que está na boca do povo aí Sofrer de amor tomando pinga É desse jeito que o meu coração se vinga Se demorar Já fica a dica Tô na vontade Sem ninguém Por esses dias É bom você voltar Se não eu vou pra rua Se eu for pra cama Com alguém A culpa é sua Te peço pra parar Mas você continua Já tô cansado Dessa tijolada sua Essa é boa Quem que é essa? César e Paulinho? César e Paulinho Tijolada sua Muito bom Vamos fazer o seguinte Para conhecer mais um pouquinho dos meninos Nós podemos ir na sua casa? Podemos Vamos na casa deles ali Conhecer a residência E aí lá tem um violão Para a gente poder fazer umas modas Sempre tem um violão Para a gente estar Muito bem Vamos aproveitar Enquanto a gente chega até a casa Vamos ver só um trechinho Do DVD clipes deles Vamos lá Agora nós já estamos aqui Na casa do Cristiano Já servido com um café E agora sim Nós vamos ouvir aqui então A história desses dois meninos Que cantam demais Aqui da nossa querida Rondônia Mais precisamente na região Do Vale do Jamari Assim como todos nós O Rondônia vocês conhecem E a gente vai ouvir aqui Um pouco da história desses meninos A gente já ouviu um pedaço Mas agora eles vão contar Como foi ingressar na música No mundo da música Que não é fácil Principalmente para o artista Que está começando E eles que tem esse talento De compor e também cantar Vamos lá O Cristiano E também o André Fala para a gente um pouquinho Como que foi O que vocês falaram Agora nós precisamos Fazer um trabalho mais profissional Como que começou essa ideia? Serginho Essa ideia Surgiu há mais ou menos um ano A gente planejou e falamos Vamos agora investir Fazer o que a gente puder Para registrar, gravar E lançar nossas músicas autorais Porque a gente precisa ter Identidade, né cara? E a gente ter a música guardada Sem estar lançando para o povo Ela não vai servir de nada Então a gente decidiu Planejou e saímos buscando Ajuda, patrocínio Amigos, família E graças a Deus E graças a Deus conseguimos Fazer a gravação Das músicas E também Essa gravação Do DVD Clipe Que nós lançaremos em breve Mas vocês chegaram já há algum tempo Cantar assim na noite Ou não Só canta em casa Como que foi? Já Já cantamos Já Tem uns 10 anos Que a gente Decidiu Porque tudo começa com um sonho A gente era criança Tinha aquele sonho E vamos colocar em prática Mesmo não sendo tão fácil A gente Há uns 10 anos A gente começou A brincar com isso Em roda de amigos E foi assim Fomos aperfeiçoando um pouquinho Há uns 6 anos Isso 6 anos A gente começou a tocar em barzinhos Né Aí Foi em rolinho Em rolinho de moro Já era em rolinho de moro Começamos a brincar em Porto Velho Em rolinho de moro A gente começou a fazer barzinhos Já Porém Como a gente tinha dificuldade Fazer esse trabalho Pelas Eu já estava casado Ele também Então Muitas vezes A gente não tem Aquele retorno Não tem aquele reconhecimento E a gente acaba O cachê Isso A gente acaba tendo que fazer Outros trabalhos Não tocava no barzinho Por conta a noite Cara A gente já chegou a tocar 150 200 Mas daí parou Depois A gente ficou um tempo parado Porque a gente desanimou mesmo Não dava pra sobreviver da música Não dava pra sobreviver É Falta de apoio Muito Né Muitas pessoas também Que Que poderia Estar ajudando Simplesmente virava as costas Viraram as costas pra gente Né E a gente foi desanimando Aí retornaram pra Buritis Sim A gente voltou pra Buritis A gente até cantou Um pouco aqui Devido a dificuldade das estradas A gente foi e deu uma pausa Aí Depois de algum tempo Né Nosso primo É Fez um planejamento E ele apresentou pra gente E esse planejamento Ele sempre vinha cobrando a gente Vocês tem que voltar Vocês tem que voltar Vocês tem que voltar E ele chegou e apresentou Um planejamento completo Pra gravar Pra gravar Entendi E foi aí que A gente entrou num acordo Falou Não Vamos fazer esse projeto Porque a gente sentiu Que tinha mais pessoas Acreditando na gente As músicas já existiam Aí foi quando a gente Resolveu pôr esse plano Em prática Não Vamos fazer isso Porque a gente viu Que tinha Além de nós dois Tinha outras pessoas Que estavam abraçando Essa causa E foi tão bacana pra gente Quando a gente anunciou Que ia fazer isso As pessoas que 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 estavam à nossa volta Amigos Ajudaram A gente comprar Essa briga também A nossa família Dando um apoio Muito grande pra gente Né Nossas esposas também As famílias Sogro Tanto meu sogro Quanto o sogro dele também Apoia a gente demais E a gente sente Que esse projeto Já não é mais Só nosso Só nós dois Agora envolve muita gente E isso dá Um ânimo pra gente Dá um gás Todo dia Entendi E aí vocês gravaram Cinco faixas Cinco faixas Tudo autoral Tudo autoral E tem mais guardada Tem mais Já tem mais engatilhada Foi difícil Empresário vocês não tem ainda Não Ainda não Ainda não Então canta uma pra nós Das inéditas Das que vocês vão Lançar Toca um aí Pode ser a romântica Ou qualquer uma que vocês tenham Porque eles têm Eles têm vários estilos Eles têm Guarânia Tem um sertanejo romântico Tem mais uma baladinha Né Tem A gente tem Tem de tudo São artistas completos Vamos lá Vamos cantar um aí Mostra uma pra nós Isso se chama Sem você Vamos lá Sem você Quando eu Quando eu estava sem você Eu só pensava em você Eu só pensava em te procurar Amado Ser o seu amado Ser o seu amado Sem ter que chorar por você Eu sei que ainda me ama Seu desejo me chama E com você vou tentar Não chorar por amor Essa é boa Essa é boa hein Essa é apaixonada Essa quem escreveu? Foi eu O Cristiano escreveu Isso Muito bom Vamos Mais um trechinho de mais uma Mais uma Agora canta uma do André Pra nós ver como é que é a do André Todos os dois compõem Mas vamos ouvir agora uma do André Vamos ver Vida Boêmia Essa é Vida Boêmia Nós estamos sem máscara pessoal Mas nós estamos aqui com distanciamento Tá bom? Vamos lá Vida Boêmia Vamos ver Essa é a última noite Que bebo por ela Já foram tantas as últimas Que eu bebi Não tenho mais condições Para continuar Por isso vou te esquecer Vou parar por aqui Não vou gritar o seu nome no meio da noite Dizer que te amo em momentos difíceis Chorando embriagado na mesa de um bar Não vou dizer que estou mal Que estou ficando louco Essa vida boêmia me mata aos poucos Cheguei no limite Eu não quero te amar Me diga uma coisa Como que vocês fazem? Porque você trabalha serrando madeira Para curral, para cocheira Enfim Ele trabalha pedreiro Vendendo roupas Enfim Ajudando você também E o tempo para compor? Onde vocês encontram? Como que faz? Vai serrando lá E lembrando as letras E montando a música? Como é que é? Cara, é um pouco assim Porque a inspiração Quando uma música Ela vem da inspiração Ela não tem hora para chegar A gente está ali trabalhando A mente E já vai matutando E gravando alguma coisa Depois Vai cantando ali Para poder não esquecer Chega em casa Não anota nada? Chega em casa anota Vai guardando na cabeça Quando lembra anota Quando lembra As vezes também Quando eu estou em casa à noite Tipo assim Depois da meia noite Sempre tem mais inspiração A gente com aquele silêncio Eu pego o violão Vou fazendo os acordes E acaba saindo Algumas músicas Entendi E aí eu estava aqui pensando Poxa, mas o cara trabalha Quem trabalha serrando igual você Assim é o dia inteiro É o dia todo Pega que hora? Começa que hora serrando? Ah cara Tipo assim Aqui como o serviço é bem distante As vezes eu pego às sete horas Às sete e meia Mas quando o serviço é mais perto Eu pego mais cedo Porque lá para medir Uma hora o sol é muito quente Aí a gente Tem que dar uma pausa Tem que dar uma pausa Porque senão não aguenta E aí para o que? Às cinco da tarde? Às cinco e meia Seis horas Seis e meia É puxado É puxado Você só vive disso mesmo? Só vivo disso Aqui é seu sítio? Como é que é aqui? Não, não Esse sítio aqui É de um conhecido meu E ele cedeu para mim morar Eu ainda não tenho casa própria Aí você mora aqui cuidando Aí ele cedeu E falou Você mora aí o tempo que você precisar E eu estou morando aqui já Há uns três anos Quase quatro anos E o André mora já no distrito mesmo? Três coquinhas? Eu moro no distrito Quanto tempo você mora ali, André? Cara, ali no distrito Acho que tem uns dois anos Já falei dois anos Naquela Na minha casa mesmo, né? Mas a gente morava nas fazendas Onde a gente tinha serviço, né? A gente ia Logo que a gente veio para cá E a gente morava Quem mora assim nessa área rural Precisa fazer de tudo, né? Tem que fazer de tudo, Sérgio O que aparecer É a necessidade, né? É, aparecer um servicinho Qual é o plano de vocês? Vocês gravaram Com a ajuda de amigos Conseguiram gravar Um trabalho profissional Muito bom para a gente ouvir As pessoas vão ouvindo Aos pedacinhos aí Os poucos No canal do YouTube também Eles vão estar lançando Dia 10 do quadro Vai lançar todo o material Então a gente vai mostrar aqui Para não quebrar o clima, né? É Mas aí, o que vocês pensam? Vocês conseguiram gravar Com a ajuda de amigos Conseguiram gravar um DVD clipe Ou seja, vocês têm um produto Para mostrar Para quem quer contratar vocês Para cantar E quando acabar a pandemia Precisa disso Mas o artista Ele tem que ter um investidor Tem que ter alguém Que invista Que cuida da carreira Até para poder crescer Vocês já pensam nisso? Vocês, assim Algum empresário Que estiver assistindo Que queiram conversar com vocês Para fazer uma parceria Porque o artista Sozinho não anda Tem que ter essas parcerias É verdade Vocês já pensam nisso? Já conversam sobre isso? Já sim Desde sempre, né cara? Porque se não tiver um investidor Se não tiver uma pessoa Que faz a frente Que tem um apoio maior Uma condição maior É mais difícil de enfrentar, né cara? Porque sem condição A gente não consegue ir muito longe E os shows hoje As estruturas são grandes, né? Então já tem empresas Que oferecem essa estrutura Para poder estar acompanhando em turnês Então o artista Ele precisa disso também, né? Claro que o artista Ele tem que ser completo Eu sempre digo, o artista Ele tem que ter o talento De cantar Enfim, tem que ter todo esse cuidado Para ter um material bom Para o público ouvir Música boa para apreciar Aqui quem gosta de música Sertanejo principalmente Gosta de uma música boa Tem que ter todo esse cuidado Mas tem a estrutura do show Porque é o show que traz Esse financeiro, esse retorno Para poder o artista Continuar trabalhando, né? Não é só gravar E guardar o arquivo ali, né? Verdade E essa estrutura Todo esse material Que a gente precisa Para poder estar apresentando Para o público Chamando a atenção É um pouco caro Aí o investimento Tem que ser grande, né? Apesar do retorno Vim aos poucos E o retorno Ser um pouco mais baixo A gente acaba Tendo que Investir mais, né? Estrutura É banda Som Som Principalmente Aí a gente tem Todo esse planejamento Todo esse sonho De ter isso, cara Ter nossa banda completa Ter o nosso empresário E sair pelo mundo Mostrar o nosso trabalho Mostrar o nosso talento Você já foi em alguma rede nacional? Já apareceram em algum programa de TV? Não? Ainda não Rede nacional não Só a gente foi em uma TV local Lá em Rolim de Moura Aí depois não participou de mais nenhum? Depois não participou Mas logo vocês vão ter contato Se Deus permitir Tá orando pra isso? Com certeza Então agora vamos cantar mais uma Tem uma de baladinha Que eu vi que vocês tem já no repertório Vamos Vamos cantar uma delas? É de quem essa que você vai cantar agora? É do Cristiano ou do André? Do André Reis É a música Prazer Prazer Então vamos lá Vamos ver Eu vi você passar por mim Fingiu que não me viu Mas eu acho que sentiu o que eu senti Depois com um sorriso safado Já entende seu recado Tá querendo seduzir Tá querendo me levar lá pro escurinho A gente vai ficar sozinho E o bicho vai pegar Vou correndo hoje E eu tô bem facinho Você me deixou doidinho E eu não vou te perdoar Prazer Hoje eu quero ter você Eu tô feliz em conhecer Eu sei que gostou de mim Me encanta Me enfeitiça Me fascina Sei que por você menina Eu me apego bem facinho Prazer Hoje eu quero ter você Eu tô feliz em conhecer Eu sei que gostou de mim Me encanta Me enfeitiça Me fascina Sei que por você menina Eu me apego bem facinho Prazer Aê! Aos meninos de Três Coqueiros Município de Campo Novo Vocês frequentam mais Buritias? Sim Por causa das estradas Toda a nossa região aqui Até mesmo Rio Branco Que pertence a Campo Novo É atendido Pelo Buritias Eu vejo que vocês tem Pessoas que torcem pra vocês Em todos os lugares Vocês tem Monte Negro Pessoas que torcem pra vocês Vocês tem Campo Novo Até eu vi uma pessoa De Campo Novo Já publicando Algumas coisas pra vocês Vocês tem de Buritias Enfim Pra vocês já estão começando Com um público já grande Aqui na região de vocês E o artista O difícil do artista É ter esse público Vocês Assim que eu creio Que quando vocês lançarem Vocês já tem um público Já está esperando isso daí Pois é, é verdade De família sim Cara, a gente tem família Espalhada pra todo lado Como o André disse Quando a gente começou Com essa brincadeira De vamos cantar Vamos cantar Colocou o nome na dupla E começou a tocar A gente já conseguiu Muitos amigos lá Apoiar a gente Tipo assim Não, vocês Vocês tem que continuar Já agradamos eles Aí passamos por rolinho Agradamos muito E assim por diante Toda a região que a gente passa Sempre tem aqueles Que são Fieis A gente assim Que são amigos de verdade Que apoia a gente de coração Aproximadamente Pra falar assim Rápido Quantas músicas Mais ou menos vocês tem? Nós dois Cara A gente não tem muita música A gente deve ter Na faixa de 20 músicas 20 músicas Já pronta? Pronta A gente só Dá uma ajeitadinha ali No estúdio No estúdio Produzir E o negócio foi show Muito bem Nós estamos aqui Contando a história Um pouquinho da história Do André Reis e Cristiano Eles que vão estar lançando O DVD Clipe deles Esse DVD vai ser lançado No Youtube E no Facebook também Ou não? Só no Youtube Como que vai ser? Todas as redes sociais Todas as redes sociais Acompanhando Dia 10 do 4 Às 20 horas Já vai estar lá Tudo publicado Vai ser transmitido também Em rede social Vai ser bem bacana O lançamento E aí você já fica lá De olho Pra você acompanhar As músicas que eles Cantaram aqui Já vai estar lá Tudo produzido Tudo certinho Bem bacana Pra vocês assistirem Um material de ponta Vamos cantar um modão Conhecido Do Zé Henrique Gabriel Não é isso? Zé Henrique Gabriel Vocês cantam um deles? Nós cantamos Qual o que? Música romântica É a Dona do Meu Destino? Qual que é que vocês cantam? Sim Essa aí A gente canta Dona do Meu Destino A gente canta Instinto Animal Instinto Animal A gente canta várias músicas Vamos tocar Dona do Meu Destino Vamos lá Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei Meus olhos pra dormir Tudo fica triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Oh dona Do meu destino Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olha os rasos da água Com sede de amor Com sede de amor Meu coração faminto Da mesma janela Da mesma janela Que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Caído de amor O convite Para acompanhar vocês Qual é o endereço Da rede social Fala para o pessoal Gente o nosso endereço Endereço do Facebook André Reis Cristiano Instagram André Reis Arroba André Reis E Cristiano Temos também no Twitter Página Página do Facebook Página do Youtube É só você procurar lá André Reis e Cristiano A gente já tem Alguns trabalhos Se inscrever também A gente quer pedir para o pessoal Sérgio Se inscrever lá no Youtube Porque a gente fala Que vai ter um lançamento A pessoa fala Pô você me avisa o dia Aí fica muita coisa Para a gente no mesmo dia Então só ir lá no Youtube André Reis e Cristiano Se inscrever Ativa o sininho lá E quando a gente for fazer O nosso lançamento O próprio Youtube Vai estar avisando E assim pessoal Para dar uma força para os meninos Você que está aí nos assistindo Vai lá É importante a gente valorizar Os talentos da terra Vai lá Curte a página deles Ajuda Compartilha A gente pode ajudar também Desta forma É o impulsionamento orgânico Que fala Isso aí A gente vai lá Curte Ativa o sininho do Youtube Para poder O Youtube estar avisando Quando publicar alguma coisa Eu fiz também Curte a página Para poder estar ajudando Ele estar divulgando Esse trabalho São artistas independentes Com a ajuda de amigos Lançando material Autoral Que é muito difícil O cantor Está ali Compondo E também gravando Para cantar Enfim Muito bom material A gente tem que valorizar Os talentos da terra Nós estamos aqui falando Do município aqui De Campo Novo de Rondônia No distrito Mais precisamente Distrito de Três Coqueiros Entre Campo Novo E Buritis Em Rondônia Nossa querida Rondônia É terra cheia de talentos E o Sintonia de Rondônia Vem aqui conhecer a história Desses dois garotos Agradecer vocês Por ter recebido a gente Pelo café também E pelas modas Serginho A gente que agradece De coração O apoio de vocês Por vocês Ter vindo Até a nossa casa Dando essa força Ajudando a divulgar O nosso trabalho A gente fica feliz De coração Por todo esse esforço Que vocês estão fazendo Pela gente Muito bem Telefone de contato Já está ali No rodapé da matéria Para vocês Quem queira falar Com os meninos É só entrar em contato Com eles e falar Mais uma vez Repito Nós estamos aqui Gravando a distância Por causa da pandemia Sintonia de Rondônia Ponto com ponto BR Coloca a poda na parte Tá querendo me levar Lá pro escurinho A gente vai ficar sozinho E o bicho vai pegar Tô correndo Hoje eu tô bem facinho Você me deixou doidinho E eu não vou te perdoar Prazer Hoje eu quero ter você Eu tô feliz em conhecer Eu sei que gostou de mim Me encanta Me enfeitiça Me fascina Sei que por você menina Eu me apego bem facinho Prazer Hoje eu quero ter você Eu tô feliz em conhecer Eu sei que gostou de mim Me encanta Me enfeitiça Me fascina Sei que por você menina Eu me apego bem facinho 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 E aí